No final do FIFA a EA fica generosa E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje uma super dica pra vocês Se vocês quiserem tirar um jogador especial, um jogador foot birthday A EA Sports tá aí dando como prêmio uma dessas cartinhas aí de aniversário E eu quero muito tirar ou o Davi Luiz, o Abate O Ogbona tá monstro, essa cartinha vale muito Só que esse desafio é inegociável dos jogadores, enfim Fernando Torres tá monstro, Sturridge uma cartinha muito boa Tem o Aguimolaor que eu já fiz o review pra vocês Eu só não queria tirar o Taiwo, o Eto'o, realmente que não linkam com ninguém O Sirigu também eu não gostaria de tirar, enfim Mas se vocês quiserem saber como fazer todos os SBC do FIFA Tem o link aí na descrição, o foothead é por lá que eu me baseio Pra tirar todos os elencos e também os preços É um site bem bacana, então já fica aí a dica pra vocês Até pros futuros SBC no FIFA 18, certo? Beleza pessoal, tô aqui mostrando pra vocês o time que eu fiz Que eu peguei lá do foothead, botar aqui esse zagueirinho Beleza, ficou com 54 E vocês tem que quitar as 10 partidas, certo pessoal? Pra esse desafio dar certo Vocês tem que ir lá numa partida amistosa contra a seleção da semana Dar um bicão pra frente e quitar, certo? Pra aí o seu time ficar com 60 de entrosamento Que é o que pede ali, tem o chemistry 60, certo? Voltando então pessoal Já fiz aí as 10 partidas com a equipe E agora vamos lá no SBC Olha lá, 60, ficou 60 de entrosamento Beleza, já posso enviar o meu elenco Submit Squad Beleza, tá aí Loyal Lads Feito Foot Birthday Aí vamos pegar o nosso pacotinho Vamos lá então, tô aqui na loja Vamos ver quem vem Já apertei aqui Não é o walkout Uma bolinha um pouco grande Storage, storage, storage Storage, boa velho, boa Caramba velho, storage, muito boa Que cartinha apelona essa do storage Meu Deus, 91 de pace 85 de drible Muito bom cara Acho que valeu a pena Vamos ver quanto ele tá valendo no mercado Vamos ver aqui Consumíveis o que porra Jogador Vamos ver Storage R Beleza Daniel storage Vamos ver quanto ele tá valendo Lembrando que essas cartinhas Não dá pra vender Caralho velho Sinto 100k por aí Porra, eu acho que valeu muito a pena É isso aí pessoal Então fica aí a dica pra vocês Tirando um jogador mítico aqui Fica a dica pra vocês aí No FIFA 17 Um jogador bem barato aí Que vocês podem tirar uma cartinha especial Pagando bem pouco Pra mais dicas de FIFA 17 Se inscreve no canal Tamo junto A loja Horizon já está vendendo PES 2018 E FIFA 18 Em mídia física O preço é bacana E ainda fica mais barato Se tu usar o meu cupom BG10 Não perde tempo E reserva o teu Link na descrição Cabeça erguida Pés no chão Uma renta extrovertida Sou o meu pra minhas amigas E o veneno pras inimiga Não conhece é bem difícil